A minha ação ali em convidar o Mítico e o Igão pra um projeto não é fazer algo no YouTube e transformar isso num hype. Baratos suplementos, link na descrição, cupom MN. E aí, seus marombeiros que foi criticado e desabafou, suavidade! Galera, antes de mais nada, dá aquela força, deixa aquele like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Cariani é o embaixador da Maromba na atualidade. E com este importante título, ele sempre está tentando disseminar o nosso vírus da Maromba pelo mundo. Inclusive, é o coach do delegado da Cunha. E algum tempo atrás, ele foi ao Flow e fez um desafio para Igor. Vou lançar um desafio pra você. Tá bom, lança aí então. Posso lançar um desafio pra você? Mas aí tu vai ter que voltar aqui pra cobrar. Eu volto. Então tá bom. Não, eu vou voltar, é meu compromisso. Tá. E essa semana, ele também apareceu no Podpah, fazendo o mesmo desafio. Eu tenho um desafio pra você. Ah, eu sabia que esse momento ia chegar. Eu até trouxe aqui pra cá pra já deixar aqui, meu. Porém, muita gente andou criticando o cara. Dizendo que o que ele quer é hype. Quer mais mídia em canais de outros meios para ter mais alcance. E em vídeo ontem, ele desabafou sobre o assunto. Queria fazer um desabafo com vocês sobre um desafio que eu lancei no Podpah. Um desafio pro Igão e um desafio pro Mítico. Passaram 30 dias em dieta. Queria desabafar com vocês porque algumas pessoas criticaram. Pô, Renato. Agora todos os lugares que você vai, você vai lançar um desafio. Você lançou um desafio com o Igor 3K no Flow. E agora você tá lançando um desafio no Podpah. O que que algumas pessoas esperam de mim? Me fala. Que eu fosse no Podpah e lançasse um desafio pro Mítico me ajudar a beber? Ou me ensinar a fumar? Gente, a minha missão é essa. É ir num locais onde está o grande público. Pessoas que não conhecem o nosso esporte. E tentar mostrar que através do nosso esporte, nós podemos melhorar a vida de pessoas. O Mítico e o Igão não querem se tornar atletas de fisiculturismo. Pra falar a verdade, todas as pessoas que entram pela academia, pela primeira vez, ou 99% delas, não pensam em se tornar atletas de fisiculturismo. Eles querem apenas melhorar o seu físico, perder gordura, ganhar um pouco de massa muscular, melhorar sua autoestima, melhorar sua saúde. E eu tive a oportunidade de conversar com o Mítico um pouquinho antes do podcast. E ele dividiu comigo que tava chateado. Chateado porque ele já realizou, há tempos atrás, dieta, treino. E percebeu os benefícios disso na vida dele. Igão. Grande Igão tá comprando uma academia agora. Vai ser sócio de uma academia. Ele compreende que sendo sócio de uma academia, ele pode ser um modelo de motivação pras pessoas, mostrando que dá sim pra ter um estilo de vida, como eles têm, e conciliar atividade física, alimentação, ter um shape legal. E qual foi o meu desafio? Dividir com eles um pouco do meu conhecimento, e durante 30 dias cumprir uma jornada com eles. Os 30 primeiros dias são muito difíceis pra quem tá começando agora. O vício do açúcar, sal e gordura domina a pessoa. Ela acorda e dorme comendo o que ela quer. Ela não seleciona o que ela está comendo. Eu quero ajudar. Mostrar pra eles que depois dessa fase de desintoxicação, depois que nós quebrarmos esse vício do açúcar, sal e gordura, o Igão e o Mítico, vão conseguir ter uma vida melhor. Vão trabalhar melhor. Vão se sentir mais felizes. Vão render mais no seu dia. Sem comprometer o estilo de vida deles. Sem comprometer o círculo de relacionamento. Só que são rapazes que têm milhões de seguidores no Instagram, no YouTube. Milhões de pessoas acompanham o trabalho deles. Quantos e quantos seguidores poderão mudar através do exemplo deles. Por isso que às vezes eu acabo não me caindo a críticas. Porque as pessoas que muitas vezes me criticam sequer me conhecem. As pessoas que muitas vezes me criticam não entenderam ainda, às vezes, o meu propósito em cima daquela ação. A minha ação ali em convidar o Mítico e o Igão pra um projeto não é fazer algo no YouTube e transformar isso num hype. A minha preocupação ali no Podipá era pegar até agora as quase 800 mil pessoas que assistiram e mostrar pra elas que atividade física e alimentação é pra todos. Esse era o meu objetivo no Podipá. É, Marombada. Cariani, como dito, é o embaixador do esporte no Brasil. E acredito que o grande interesse dele, como dito, é disseminar o esporte. E crescendo essa visibilidade, todos do meio só têm a ganhar. E ainda falando de Cariani, ontem no canal da Max, ele e seu filhote Ramon fizeram aquele treino pesado de peito. E no final do vídeo, rolou aquela avaliação. E como de costume aqui no canal, fiz uma comparação de cerca de um ano atrás e o vídeo de ontem de Ramon. A edição não ficou das mais tops, pois a luz não é a mesma, nem o ângulo. Mas dá pra ver nitidamente a evolução do shape de Ramon. Tchau, tchau. É, Marombada. Ramon sempre esteve na condição. Mas dessa vez, junto com Cris Assetto e a galera do CT, ele vem batendo forte em pôr a massa pra chegar competitivo e grande nos próximos combates nos palcos. Inclusive, o cara já bateu 113 quilos nesse off pesado, mantendo a estética. E agora, falando de Coach Rumens, ontem o cara foi aos seus stories, falou um pouco da Classic Physique e a aula de marketing que a Muscle Contest vem dando. Oi, pessoal. Sei que faz tempo que tem se falado no Brasil sobre a categoria do clássico, né? Vai ter um show no Brasil profissional pela primeira vez. E, obviamente, esse assunto aqueceu muito a cena bodybuilding no Brasil numa categoria que quase ninguém comentava muito antes, né? E o que aconteceu? Além dos atletas que já eram conhecidos por nós, outros atletas surgiram, outros atletas que não eram conhecidos da mídia, mas que eram profissionais, que são excelentes atletas, surgiram. E grandes atletas migraram pra essa categoria, né? E eu não tô aqui pra falar quem vai ganhar ou quem não vai. Eu até posso fazer isso se vocês gostarem do assunto. Mas eu tô aqui pra falar sobre... Quanto é uma Soul Contest é inteligente, né? Ela vem, planta uma semente no país, numa categoria em que ela vê potencial, que tem muitos atletas. E o que acontece? Imediatamente é como se não houvessem outras categorias no país. Só se fala do bodybuilding clássico. Os novos alunos de musculação querem ter o shape dos atletas do clássico. As pessoas que buscam a internet têm como grande inspiração os atletas do clássico. Olha o poder que a mídia tem nas mãos, pessoal. E olha o quanto foi inteligente a Soul Contest, reiterando, porque isso faz com que uma categoria que não tinha tanta exposição assim no país, hoje se tornasse talvez uma das categorias mais preferidas por todo mundo, né? Então, isso é importante, cara. Que isso aconteça com as outras categorias aqui no país também. Que assim como já houveram shows profissionais de biquíni, men's physique, bodybuilding, que tenha todas as outras categorias aqui em breve. E que isso plante, de uma vez por todas, a cultura correta do bodybuilding na população. Que eles busquem informação sobre bodybuilding de verdade. Né? A Mansour Contest é outra que só veio pra somar no esporte. E tenho certeza que nós do Meio Maromba só temos a ganhar com isso. E pra fechar, o mundo do podcast no Meio Maromba vem crescendo. Ontem, Zan Canelli comentou e mostrou um pouco do novo podcast dele, com o Pacho e o William Martins. Olha o que vamos aprontar aí agora. Eu, o William e o Pacho vamos fazer o nosso podcast. Precisamos de nome, gente. Tá foda. Ajuda aí. Bom, Marombada, mais um podcast. E mais conteúdo pesado para nós amantes desse esporte. E como de costume, deixo com vocês. O que acharam do Papo Reto de Cariani? E o físico de Ramon? Bichão tá monstro, hein? E Rubens falando sobre a aula de marketing que a Mansour Contest vem enganando. Comenta aí. Ai, não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder nada do Mundo da Maromba. Um grande abraço, Marombada! E aí